Lojão do Povo, aqui você encontra tudo o que precisa em confecções e calçados, linha completa de cama, mesa e banho, além de uniformes e material escolar, na rua Coronel Aristiliano Ramos. E conheça também a Loja Eliana, no bairro Santa Terezinha. Depois de dois anos sem poder realizar a procissão por causa das chuvas, os fiéis da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo puderam novamente celebrar o Corpus Christi como em muitos lugares do país. Este ano o trajeto da procissão foi reduzido, passando apenas em torno da igreja em função das modificações recentes no trânsito da cidade. Ao todo foram confeccionados 264 metros de tapete ao redor da matriz. Os trabalhos iniciaram às 5 horas e levaram praticamente a manhã inteira para ficarem prontos. A gente conseguiu então convocar toda a comunidade, a comunidade em geral, todos os bairros, todas as pessoas que se dispuseram a vir e a fazer esse tapete lindo. E começamos às 5 da manhã, às 11 da manhã já estava completo, com muita felicidade, as pessoas trabalhavam com muita alegria, com muita satisfação. Com certeza, em função do trânsito, mas também ao redor da igreja fica mais aconchegante, todo mundo com esse tempo ameno, é mais importante também familiarizar a procissão e prestar essa nossa homenagem a toda a comunidade católica aqui do nosso município. A procissão começou por volta das 4h30 da tarde, após a missa celebrada por Frei Germano e reuniu muitas pessoas. As paróquias Sagrado Coração de Jesus do Belchior Alto e Nossa Senhora da Imaculada Conceição no Bela Vista também celebraram o dia de Corpus Christi, com missa e procissão pela manhã. É uma manifestação pública de levar o Cristo para fora. Isso já é desde o século XII que a igreja faz isso. É a maior festa religiosa popular, que pelo mundo afora as pessoas enfeitam ruas e caminhos por onde passam o cortejo, o trajeto, levando o Santíssimo Sacramento. Amém. 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 Amém.